Há uma expressão bem linda Que brota dentro da alma Diz o menino e o jovem Até os velhos já cantam Todos aqui já conhecem A expressão que me refiro É a palavra aleluia Que já cantam os que vão ao céu É a palavra aleluia Que já cantam os que vão ao céu Que me critiquem Que me persigam Que digam de mim o que queiram Digam de tudo Falado, louco Mas o meu cálcer transborda Suportarei tudo isto Ainda que meu corpo torturei Só eu não suportarei Que não possa dizer aleluia Só eu não suportarei Que não possa dizer aleluia Muitos se atrevem a dizer nós Que nós não temos cultura Porque louvemos a Deus Porque dizemos aleluia Mesmo não tendo cultura Para cantar aleluia Para cantar aleluia Aleluia ao Cordeiro Para cantar aleluia Aleluia ao Cordeiro Que me critiquem Que me persigam Que digam de mim o que queiram Digam de tudo Falado, louco Mas o meu cálcer transborda Suportarei tudo isto Ainda que meu corpo torturei Só eu não suportarei Que não possa dizer aleluia Só eu não suportarei Que não possa dizer aleluia 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 Nós vamos groundwater E que não possa dizer aleluia O que어리 ! Legenda Adriana Zanotto